Aqui na TNT a gente é Lovete e Confesso. Com a notícia da overdose da Demi Lovato, seria impossível a gente não falar desse assunto. Mas nem só de baixos vive o homem, muito menos a Demi. Então vem com a gente nos altos e baixos de Demi Lovato, aqui no Popbox TNT. Vamos começar pelos altos, porque Demi Lovato, quando está em plena forma, ela é brilhante. O primeiro álbum solo da Demi, depois de toda a era Disney, foi o Don't Forget, que foi co-escrito e produzido pelos Jonas Brothers, herancinha lá dos tempos de Camp Rock, e que foi lançado em 2008, pois é, há exatos 10 anos atrás. Olha só como vocês estão ficando velhos, hein? Pois é, uhum. E olha, já no primogênito da carreira, ela conseguiu debutar no segundo lugar dos álbuns mais vendidos da Billboard na época. Desse álbum vieram três singles, Get Back, La La Land, I can't wear my cumbers Don't forget Nenhum deles conseguiu emplacar um top 10 da Billboard, mas beleza, calma, que ela estava só começando. O segundo álbum já não tinha Jonas Brothers nenhum, mas tinha mais a cara da Demi e a marca de ser debutada em primeiro lugar da parada da Billboard. Here We Go Again lançou dois singles, o Here We Go Again. Here We Go Again conseguiu a 15ª posição na Billboard, o que na época era a melhor posição de um single da Demi na parada. Mas, ih, gente, vocês não viram nada, bobinhos. Calma, que ainda tem chão. Daí veio o Unbroken de 2011, quando a Demi desencanou de flestar com o pop rock e ficou, digamos, mais R&B. E tinha de single principal Skyscraper, que é uma favorita dos fãs. Tanto é que foi o primeiro single top 10 da carreira da Demi. E nessa era não tinha nada que quebrasse a Demi. Mesmo porque a conta bancária dela estava bem da recheada com o sucesso de Unbroken, como também ela tinha sido chamada para ser jurada e mentora do The X Factor americano. Daí, meu irmão, foi só sucesso. Como dizem os americanos, o número 3 dá sorte. Tanto que o terceiro álbum da Demi, que se chama Demi, foi lançado em 2013 e foi o álbum de maior sucesso de toda a sua carreira. Foi daí que saiu Heart Attack, que na época se firmou como o single de maior sucesso dela. Ai, bons tempos, né? Quando Parada Cardíaca era só o nome de single de sucesso. Piadinha infame à parte, com o sucesso de Demi, a cantora ficou confiante o suficiente para lançar Confident, de 2015. Ok? Foi mais uma piadinha infame, mas esse foi o álbum que a Demi chegou mais perto do tão sonhado Grammy, com uma indicação como o melhor álbum pop, perdendo pra Del, né? O que é uma certa covardia. O último e mais recente álbum da Demi é o Tell Me You Love Me, de 2017. Sim, Demi, a gente ama sua linda! E ama muito, inclusive, Sorry Not Sorry, que saiu desse álbum e é atualmente o single de maior sucesso da carreira dela. A gente já viu que não há limites para onde a Demi consegue levar a carreira. Seja como jurada e mentora do The X Factor, ou ativista de causas relacionadas a problemas psicológicos e feminismo, ou apoiadora de campanha para presidenciáveis que valem a pena, por exemplo, a Hillary Clinton, ou co-proprietária do Cast Centers, que é uma organização de Los Angeles que cuida e trata da saúde mental e é exatamente o mesmo local que ela procurou ajuda na primeira vez. E falando em ajuda, a gente precisa debater isso, porque ninguém estava exatamente ligado que o caldo ia entornar. Tanto é que, da última vez que a Demi colou para cantar o seu último single, Sober, Os Lovetics gritaram, cantaram junto e até aplaudiram quando ela esqueceu a letra. Mas daí, 48 horas depois dessa apresentação, o caldo entornou. A Demi tinha acabado de sair da festa de aniversário da dançarina dela, a Demi Vital, quando os paramédicos foram chamados para sua casa com urgência para reanimar a cantora que teria supostamente tido uma overdose de heroína. Supostamente, porque a própria cantora se recusou a dizer aos policiais que droga ela tinha usado. Mas, segundo notícias que saíram na imprensa, a droga que a cantora teria usado é a mesma que matou o cantor Prince. Mas que droga que aconteceu para a Demi chegar nesse ponto, gente? Bem, quem é Lovetic Raiz sabe que aquela menininha que a gente conheceu quando ela tinha 7 anos no Born and Friends, não tinha lá muito a infância dos sonhos na vida real, né? A mãe da Demi abandonou seu pai porque ele era violento, tinha problemas com vícios e também mentais. Depois, quando a Demi virou adolescente e já trampava no Disney Channel, ela sofreu de depressão e começou a beber bastante já no colegial. Com 17, ela já estava usando cocaína. Daí teve aquela treta de que ela teria tocado uma dançarina na cara enquanto ela estava na turnê do Camp Rock 2 com Jonas Brothers. Fora todos esses problemas, tem mais aqueles que a própria Demi já admitiu ter. Bipolaridade, bulimia e autoflagelo. Todo esse combo já era o suficiente para deixar qualquer fã preocupado. Pelo menos a mãe dela ficou. E quando a mãe da Demi chegou para ela e falou que se ela continuasse nessas, ela ia proibir a Demi de conviver com a irmã mais nova. Daí, meu irmão, foi quando a Demi finalmente decidiu procurar ajuda de verdade. E ela viveu sóbria por anos, frequentou reuniões para ex-adictos, fez documentários sobre a luta dela em permanecer sóbria. Para ser mais específico, foram seis anos em que os Lovets puderam respirar aliviados. Eu pensei que foram seis anos, porque inclusive, em março desse ano, ela postou o seguinte tweet. Acabei de oficialmente completar seis anos sóbria. Muita gratidão por mais um ano de alegria, saúde e felicidade. Isso é possível. E dela botou um emojizinho de mãozinha orando ou dando high five. Ainda não sabemos porque não há um pronunciamento oficial que finalmente explique esse emoji. Daí, eis que o sinalzinho vermelho começou a piscar quando a Demi decidiu cortar relações com vários dos amigos que ajudaram a se manter sóbria. E o mais importante, com o coach de vida dela, o Mike Bayer. Mas por que ela fez isso? Você deve estar se perguntando, né? Será que ela também acha que esse negócio de coach é balela? Não. Os amigos dizem que é porque o time da Demi começou a tratá-la como criança e dela decidiu que ela queria a liberdade dela de volta. Mas o que ela conseguiu nisso foi a volta do vice. Mas pelo menos uma coisa boa ela teve de volta, que é o Wilder Valderam. Ela namorou o ator por seis anos e ele sempre esteve do seu lado nos momentos mais tretas. Então, no momento mais treta de todos, é lógico que ele ia estar. E segundo fontes em Hollywood, ele acompanhou de perto a hospitalização da cantora e não a redopé, junto também da mãe da Demi, das irmãs e do padrasto, que estão reunidos na recuperação dela. A gente aqui torce com todo o coração de torcedor Lovetic que a Demi volte a ser brilhante. E você que quer saber de todas as nuances do pop, se inscreve no nosso canal. Beijo e até o próximo Popbox TNT!